Olá, meus amigos da segunda série, boa tarde a todos vocês. Bom, então olha só, estudantes, na nossa aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos já iniciando na page number 10, a página de número 10 do nosso material didático. É o seguinte, nós vamos trabalhar hoje com o Focus on Listening, certo? Onde nós temos uma primeira atividade. Bom, a gente sabe que existem muitas palavras, não é? O vocabulário é muito interessante e bastante extenso quando a gente vai trabalhar com os filmes, com as celebridades, não é? E aí, olha só, nós vamos começar a nossa atividade de hoje da seguinte forma. The following words and phrases are commonly used at the Oscars. Então, bom, a gente sabe que o Oscar é aquela celebração máxima, né? Do cinema, onde os artistas mais premiados, eles acabam, os que se destacaram mais, acabam sendo premiados, não é isso? Então, a gente vai perceber o seguinte, tem aqui dentro do quadrinho algumas palavrinhas que são Red carpet, limousine, categories, awards, acceptance speech, stores, designer clothes, nomination, the host and the nominees, ok? Bom, então, nós temos aí o tapete vermelho, não é? Nós temos a limousine, nós temos as categorias, os prêmios, o discurso, né, da aceitação, quando você recebe o seu Oscar, você precisa fazer um discurso, não é isso? E aí, então, nós vamos observar também que nós temos as stars, que são as estrelas, as grandes estrelas do cinema, não é? Designer clothes, designer clothes são aquelas roupas exclusivas vestidas pelas celebridades. Nomination, nomination é o ato da nomeação, não é? Quando as pessoas que estão concorrendo ao Oscar são reveladas, ok? Depois, nós temos também the host, the host é aquele que é escolhido para apresentar, não é o Oscar, apresentar aquela festa gigantesca. E por fim, nós temos os nominees, que são as pessoas nomeadas ao Oscar, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, em small groups, vocês podem se reunir aí, não é? No ambiente virtual de vocês, eu sei que vocês têm um grupo fora do grupo da escola, ok? Discuss the link between them and the event. Então, vocês vão discutir o que cada um desses fatos, não é? O red carpet, a limousine, o que cada um desses fatos representa para o dia da festa do Oscar. E aí, nessas linhas que estão aí no lado do material de vocês, na questão de número 1 da página 10, vocês vão escrever para mim o que significa cada uma dessas informações. O que é red carpet? O que o red carpet significa para a festa do Oscar? O que a limousine significa? E assim sucessivamente até chegar nos nominees, ok? Na sequência, nós vamos escutar um listening. Bom, você vai escutar um listening com uma gravação sobre uma das palavras e frases, ou frases, não é? Do exercício anterior, ok? Então, esse áudio que nós vamos escutar agora, ele faz referência a um desses itens que está no quadrinho cinza que nós acabamos de ver. Qual será? Então, vocês vão escutar e aí vocês vão escrever nessa linha para mim qual é, ou melhor, sobre o que é o áudio. Esse áudio, ele trata de qual dos itens que nós acabamos de ver aí, ok? Então, vamos para essa próxima atividade. Let's go! Let's listen! Track 18 Oh, meu Deus! Oh, come on! Oh, oh! All right! Thank you so much! Thank you, thank you! I... When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, Oh, no! Oh, come on! Why her again, you know? But, you know, whatever. Essa atriz ganhou mais uma vez o Oscar. Because when you thank your husband at the end of the speech, they play him out with the music, and I want him to know that everything I value most in our lives, you've given me. And now, secondly, my other partner. 37 years ago, my first play in New York City, I met the great hairstylist and makeup artist, Roy Helland, and we worked together pretty continuously since the day we clapped eyes on each other. His first film with me was Sophie's Choice, and all the way up to tonight, when he won for his beautiful work in The Iron Lady, 30 years later. Every single movie in between. And I just want to thank Roy, but also I want to thank, because I really understand I'll never be up here again, I really want to thank all my colleagues, all my friends. I look out here and, you know, I see my life before my eyes, my old friends, my new friends, and... All right. Então, olha só. Qual era, não é? Qual desses tópicos aqui estava sendo tratado? E esse áudio que nós acabamos de escutar, ele tratava do quê? Do red carpet? Tratava da limousine? Das categories, das awards? O que que era? Era um acceptance speech, the stars, design clothes, nomination, the host, or the nominees? Não é? Esse áudio que nós escutamos. O que que ele retrata? O que que... O que que era esse áudio que nós acabamos de escutar? Então, vocês aí, na questão de número 2, vão apenas escrever pra mim qual dessas palavras está relacionado com esse áudio que nós acabamos de escutar bem agora. Tá bom? Na sequência, as questões 3 e 4, elas são relacionadas com o áudio. Tá bom? E aí, nós vamos reescutar, nós vamos escutar novamente, não é? Re-listening, the áudio. E aí, vocês vão marcar pra mim, olha só. Mary Streep, aquela famosa atriz que fez o Diabo Veste Prada, não é? No papel de Miranda Presley. Bom, a Mary Streep, ela vai agradecer algumas pessoas no acceptance speech dela, não é? Bom, então nós vamos escutar esse acceptance speech e vocês vão marcar pra mim. Ela vai falar sobre três, tá? Três tópicos, ela vai agradecer aí. Então vocês apenas marquem pra mim o que vocês vão escutar a Mary dizendo, ok? Let's listen again. Track 18. Oh my God! Oh, come on! Oh! Alright! Thank you so much! Thank you, thank you! Um, I... When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh no! Oh, come on! Why her again? You know? but, whatever. First, I'm going to thank Don because when you thank your husband at the end of the speech they play him out with the music and I want him to know that everything I value most in our lives you've given me. And now, secondly, my other partner. 37 years ago, my first play in New York City, I met the great hairstylist and makeup artist Roy Helland and we, uh, we worked together pretty continuously since the day we clapped eyes on each other. He, uh, his first film with me was Sophie's Choice and all the way up to tonight when he he won for his beautiful work in The Iron Lady 30 years later. Every single movie in between. And, um, I just want to thank Roy but also I want to thank, because I really understand I'll never be up here again, I, um, I really want to thank all my colleagues. all my friends as I look out here and, you know, it's, I see my life before my eyes. My old friends, my new friends. And, really, this is such a great honor, but the thing that counts the most with me is the friendships and the love and the sheer joy we have shared making movies together. My friends, thank you, all of you departed and here for this, you know, inexplicably wonderful career. Thank you so much. Thank you. Oh my God, I got so emotional. Well, so, now is your turn. Vocês vão marcar pra mim quais foram os itens que a nossa queridíssima Mary Strip, não é? Ela citou no acceptance speech que ela fez, não é? Então, vocês vão marcar aí pra mim. São apenas três, três letrinhas. A, B, C, D, E, F, G, H. Então, dessas oito, três ela citou, não é? Quem foram as pessoas a quem a Mary agradeceu? Questão de número quatro, de acordo com o nosso áudio, certo? Vocês vão colocar na ordem as pessoas a quem ela agradeceu, não é? Coloque as pessoas a quem ela agradeceu em ordem mencionada por ela no discurso. Então, ela agradeceu ao marido, ela agradeceu ao cabeleireiro e ao maquiador e também agradeceu aos amigos, não é? Foi essa a ordem. Detalhe, vocês precisam escrever isso para mim em inglês, alright? E aí, na quinta questão nós temos o seguinte, students, olha só. No final do discurso da Mary, ela diz, my friends, thank you, all of you, deported and here for this inexplicably wonderful career, ok? Inexplicably wonderful career, entendeu? Então, tipo, ela diz, não é? para esses amigos, os que já partiram e os que estão aqui. Muito obrigado, não é? Então, para esses que partiram, qual das frases abaixo, ok, se refere à palavra deported, os que já partiram, ok? É letra A, letra B, letra C, letra D ou E? Então, vocês vão marcar para mim a informação correta, ok? sobre a informação que a Mary falou aí no finalzinho do discurso dela, alright? E aí, a gente passa para a nossa próxima página, let's go to the next page. Bom, imagine que você é um ator ou uma atriz e você está sendo nomeado para o Oscar. Escreva o seu discurso de aceitação caso você ganhe o prêmio. Então, aí, no finalzinho, agora é com vocês. Vocês vão escrever para mim, certo? essa atividade. E aí, a gente para já por aqui no nosso conteúdo, alright? Vocês farão apenas essas atividades hoje para mim, ok? Então, page 11, página de número 11 e a questão de número 6, certo? No nosso ambiente virtual, a gente verifica as informações de vocês, checa tudo que está correto, ok? E dá continuidade aí no nosso material. Alright, students, espero que vocês estejam todos bem. Estou morrendo de saudade de todos e a gente se vê logo, logo. Bye, bye. See you. Bye.